O Atlético se reapresenta amanhã à tarde na cidade do Galo. Os jogadores iniciam a preparação para a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Domingo, o Galo recebe o Botafogo em Sete Lagoas. Em casa, no segundo turno, foram oito jogos até aqui, seis vitórias e dois empates. O Galinho está no grupo 3 do Campeonato Brasileiro Sub-20 e irá enfrentar na primeira fase Corinthians, Vasco, Vitória e Coritiba. A competição começa no dia 5 de dezembro. Para mais informações, acesse atletico.com.br e acompanhe a TV Galo também pelo Twitter. Eu sou Guilherme Assunção e estas as notícias do Atlético nesta segunda-feira, dia 21 de novembro, em um minuto.